É o DJ que é assura, tocando em todas as quebradas É noza, é noza, é noza, é noza Chamei ela no whatsapp pra ela vir sentar agora Tá dentro ou tá fora? Tá dentro ou tá fora? A base tá preparada, só fica quem trepa, quem não trepa vai embora Ela joga a bunda em cima de mim, lá no baile ela joga em cima dos quebrados Tá, tá, é só sequência de bundada, tá, tá, tá Ela joga a bunda em cima de mim, lá no baile ela joga em cima dos quebrados Tá, tá, é só sequência de bundada, tá, 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 tá Só rajarajará, o rajadão, o rajadão, o rajadão de bucetada Tá dentro ou tá fora? Tá dentro ou tá fora? A base tá preparada, só fica quem trepa, quem não trepa vai embora É nova, é nova, é nova, é nova, é nova, é nova, é nova Chamei ela no whatsapp pra ela vir sentar agora Tá dentro ou tá fora? Tá dentro ou tá fora? A base tá preparada, só fica quem trepa, quem não trepa vai embora Ela joga a bunda em cima de mim, lá no baile ela joga em cima dos quebrados Tá, tá, é só sequência de bundada, tá, 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 tá Só rajarajará, o rajadão, o rajadão, o rajadão de bucetada Tá dentro ou tá fora? Tá dentro ou tá fora? A base tá preparada, só fica quem trepa, quem não trepa vai embora Tchau, 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 tchau Obrigado.